oi gente tirei mais um tempo aqui pra falar com vocês e preferir colocar esse aqui ó de florzinho que é para dar um tchan aí pra vocês vamos lá como aumentar meu score como tem mais corridos mais chamadas no aplicativo cara independente se você roda pelo ifood ou pelos outros aí seja lá qual for aplicativo a primeira coisa que você tem que ter em mente é a sua disponibilidade o entregador precisa ter isso ele precisa ter disponibilidade ele precisa estar disponível para ser chamado como assim tô falando em questão de horas não adianta você ligar 10 20 30 minutos e já querer ter 50 chamadas que você não vai ter não o máximo que você vai ter é uma chamada é disponibilidade e você que é entregador novo cara evitem evite de ficar perto de outros entregadores porque porque as contas a conta deles já são contas antigas são contas fortes né dependendo como eles rodam já são contas que tem um score melhor então você já vai ficar em desvantagem você tem que procurar ficar de 500 a um quilômetro e meio do estabelecimento que você puder ver e ver ele ficar ali que aí você vai ter mais chance de ser chamado de pipá para você né e assim tem que colocar na cabeça que não vai ser do dia para a noite que a sua conta vai bombar vou fazer sempre e tantos conto aí por dia pô não é assim não tem que começar devagar vai ter dia que vai chamar vai ter de que não vai chamar é tem que falar logo a verdade vai ter dia que você vai fazer só uma corrida aí você vai gastar gasolina vai gastar moto pneu relação monte de coisa aí e assim essa dica não é só para quem roda de moto não é para quem roda de bike também carro seja lá o que for é você precisa de disponibilidade de tempo você precisa criar um horário para que você possa rodar aí vou rodar de 8 da manhã até 3 da tarde beleza um horário bom beleza mas tente rodar todo dia esse horário para que o aplicativo ele venha entender que ele tem alguém ali disponível nesse nesse tempo aí né a eu não posso rodar de manhã rodou vou rodar de 11 da manhã até 9 da noite é excelente melhor ainda é o melhor que tem é esse aí você vai pegar almoço lanche e janta né cara disponibilidade educação seja educado com seus clientes você tem que pensar uma coisa você pegou uma corrida péssima paga mal para caramba é longe para caramba não desconta no cliente o seu descontamento o seu descontentamento tá entendendo não desconta raiva do seu cliente não porque é o seguinte o cara lá que vai receber o pedido que você vai entregar para ele ele não sabe nem quanto que é que você vai receber pela corrida e nem aonde você tava nem se você caiu se você pulou um quebra-mola vai saber não sabe nada disso então deixa o cliente fora da jogada lá você vai chegar se você puder entra no chat avisa ele falando de tal acabei de pegar o seu pedido tô indo à sua residência com todo cuidado vou um pouco devagar porque deve ser um caldo aqui e tal sabe daquela conversada com ele ali pelo chat já e aí bom que fica ele gravado aí foi estar vendo aquelas conversas fala com ele que você tá indo e que você logo vai chegar né chegando lá em forma cheguei tô na portaria tô no portão quer que eu entro quer que eu desço ao que o cliente chato para caramba ele quer que você sobe no apartamento por aí se dá para subir sobe se dá para subir sobe lá porque porque o cara no final ele vai te dar um joinha ele vai te elogiar talvez se ele tiver muito alegre ele vai te dar uma gorjeta está entendendo você perde um pouco e ganha depois desse jeito então ó disponibilidade educação proatividade cara você ser proativa é diferente é um diferencial grande em qualquer profissão o como é como é que eu posso ser proativo você recebeu a chamada vaza para chamada tenta chegar antes do tempo tenta chegar no restaurante antes de dar aquele período lá que você que você é é informado para você chegar lá chegando lá fique lá de boa não caça problema lá com o restaurante a gente entende eu já passei por isso já passei restaurante que os caras mal olha pra gente já tem umas plaquinha lá motoboy entregador não entre no salão fica lá fora não sei o que não sei o que não sei o que né aquela povo dá raiva para caramba só que beleza se a gente sacanear com é brigar com eles eles sacaninha a gente também tá entendendo você chegar de boa no restaurante mesmo que lá demore pra caramba né mas você pega o seu pedido fica de boa quando você sair ele vai te avaliar o restaurante para a atenção não é coisa o restaurante ele avalia a coceira no nariz ele avalia se você tem uma bag um bauleto um baú se você tá bem vestido ou mal vestido não tá falando em questão de roupa não marca não está falando se você tá é é todo mulambo velho todo sujo velho isso eu vi e eu peço que vocês também ó quando você chegar no cliente deixa eu ver como é que avalia o motoboy aí vocês vão ver lá vai perguntar se você tá de moto vai perguntar se você tá com baú na moto um baúleto na moto se você tá com a bag se é a bag do aplicativo que você roda tudo isso tá ligado então chega de boa não caça confusão se tiver algum probleminha vai lá fora velho chuta o meu fio mas não caça encrenca dentro do restaurante não sabe por quê eu sei que vocês estão com a razão né a gente é maltratado muitas das vezes várias todos os dias né só que no final quem manda é a porcaria dos aplicativos e os clientes não adianta tá entendendo desculpa a palavra porcaria mas por você chega no lugar e tá na placa do tamanho do mundo motoboy não sente-se aqui aqui é lugar reservado para o cliente você tá representando quem velho você não tá representando o cliente você não tá indo lá pegar o pedido do cliente então você vai dizer automaticamente que você é o cliente também o restaurante não entende isso mas deixa para lá disponibilidade proatividade educação agilidade agilidade né né malandragem não viu é diferente e também é loucura de sair correndo pulando tudo para chegar lá com a lambança do pedido não o pedido tem que chegar lá embaladinho quentinho bonitinho se tiver com cheiro bom cheirosinho e tem que chegar lá inteiro cara não pode chegar tudo quebrado agilidade tenta ser ágil o aplicativo é inteligente nessa coisa nesse quesito eu já fui devagar para me testar e o todos os minutos que eles dão para a gente chegar até o cliente ou até o estabelecimento incrível mente mas dá certinho nunca falta um minuto se falta é porque o cara não quer andar mesmo mas dá certinho entendeu tenta ficar logado mas um maior período tenta ser ágil tenta ser proativo tenta ser legal com cliente educado né tenta ser é mais eficaz no que você faz e presta atenção numa coisa você é o seu chefe você é você que faz o seu perfil melhorar ou piorar é você que faz o seu escolhe melhorar ou piorar né e lembre-se isso é uma coisa que eu sempre falo cara desistir não é opção não tá chamando fica de boa vai é muito chato falar isso mas tenta ficar tranquilo volta para casa essas mensagens para de chegar aqui tá gravando um vídeo vai incrível volta para casa de boa sem estresse no outro dia vai chamar se não chamar vai no outro dia mas sempre tenha uma coisa na sua mente não desista dos seus sonhos beleza esse é o vídeo zinho apenas de incentivo porque eu sei pelo que vocês passam porque eu passo isso também tem dia que eu rodo faço uma duas três entrega e tem dia que puf faz um bocado entrega mas é isso aí que deus nos abençoe abençoe a minha família a tua família que ele seja o centro da vontade de cada um de nós e que nós possamos sempre estar juntos beleza deixe seu like no canal se inscreva no canal você que não é inscrito você que tá se inscrevendo cara meu muito obrigado gratidão vocês são demais velho é por vocês que eu faço esses vídeos viu e tamo junto compartilha o vídeo e as próximas novidades a gente tá falando pra vocês valeu